Como é que segura a arma? Ai, o seu murai, que bonitinho! Mas ninguém, eu consigo... Nossa, eu peguei a arma do fórum. Que porra é essa? Mano, tá aqui o pé... Sai, Jino, me largue! Agora eu vou jogar a sério. Que isso, Faw? Pelo amor de Deus, derrubou meu óculos. Foi mal, cara. Vou fazer minha thumbnail aqui, por favor. Fala, galera, thumbnail. Cara, calma, eu quero aparecer na foto. Yeah! Apareci! Vamos, vamos juntar os gatos. Juntos os gatos! Vai, vai! Não! Segura, Cap! Segura! Segura, meu! Você me puxou, cara! Ô, seu idiota, a gente é gato. A gente tem que se unir, cara. Alan, calma aí, Alan. Calma aí, Alan. Você segura em mim, Alan. Segura esse peixe aí, na moral. Segura esse peixe aí, Alan. Não! Eu matei alguém, ó. Pau! Pau! Pau, desce aqui. Desce aqui agora. Não, não vou, não. Marca coisa no cachorro, gente! Ah, tem uma cambalhada sem querer, cara. Não, 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 não. Passa a banana. Joga a banana, joga a bananinha. Bananinha, pode ganhar o pé. Essa bomba foi minha, tá? Poxa, de novo, hein? Ah, vai tomar no cu, Bitty. Pelo amor de Deus, cara. Só um coelho não pode prevalecer. Como é que eu vou fazer vídeo desse jeito, irmão? De novo, eu fico... Não, 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 não. Nossa! Alguém saiu voando aí, mano. Cara, por que faz isso comigo? Desculpa, Galaxi, nós somos dois coelhos. Bitty, eu vou na tua casa, porra! Que faz, mano? Sobe mais nessa porra. Isso, prende no cu. Eu prendi no cu do Cap. Solta meu cu. Solta meu cu. Vem aqui, porra! Ai, nossa senhora! Pega no meu pau, Alá. Pega no meu pau que você vê. O cara saca o bagulho no cu. A câmera fica virando essa joga. Tirei o bagulho do meu cu, velho. O jogo é ótimo pra anoitar. O jogo é muito bom. Quem que é Fred? É um amigo do Galaxy aí. Muita gente boa. Vou jogar com nós aí agora, viu? É, pronto. Tá aí. Obrigado, Matinho. Vem aqui, porra. Vem aqui, porra. Quem é amigo do Galaxy aqui? Eu sou amigo do Galaxy, porra. Eu sou amigo do Galaxy, porra. Eu sou amigo do Galaxy, porra. Vem aqui. Vem aqui, caralho. Vem aqui, porra. Você tá jogando pro lado errado. Vai, 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 vai. Não! Peraí, deixa eu segurar o Alá. Não vai, não vai. Cala a boca, toma. Vai, Fal! Vai, Fal! Pelo amor de Deus, Fal! Cruzei, cruzei um. Vai, vai, é um cruzamento pro gol. Sim! O soco foi muito poderoso, mano. É botão! Vai, vai, Fal! Foi um VX, 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 foi um VX. O catapro rolou, hein? Caralho. Mano, o que que é isso, mano? Mano, o Dino é o impostor. Irmão, eu fiz coisa. Paralho. Estunaram, mano. Olha ali no chão, olha no chãozinho. Agora ali no chãozinho. O Dino fez, mano. O Dino fez gol, gol. Vai, VX. Não é problema, irmão. Oh, senhor, senhor. Eu tirei um bloquinho. Vai, VX, vem, vem. Eu não sei nadar, porra, eu... Vai, Alô, vai! Vai, vestido, vai! Troll, irmão, que eu adorei! Bora, 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 bora! Eu sou do seu time, seu burro! É de time! Cara, eu matei o primeiro que apareceu na minha frente, mano! Tem um tubarão muito louco ali, tacando gelo em nós! Cuidado, Galaxy! Vai, filha da mãe! Irmão, pega esse frente, porra! Ai, minhas costinhas! Temos muito pra trás, família! Vamos, vamos! Você tá onde, irmão? Tira a boca, pá! Tama o quê? Nossa, eu tô solando todo mundo aqui, velho! Eu tô solando todo mundo... O time dele, mano, o cara é completamente maluco! Caraca, mano! Mano, o Alô tá ganhando o jogo fazinho! Vai, porra! Vamos, time, caralho! Vamos, porra! Sai, Betis, meu! Meu Deus! Nossa, eu causei, velho, nesse jogo! O namorado... Poing! 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 Ai, 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 ai! Poing! Ai, 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 ai! O cabelo vai me jogar com... Poing! Ai, 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 ai! Que isso? Ai, Galaxy! Que isso? Vixe, já puxou eu! Nossa, que gostoso que foi isso! Vem aqui, mano! Você quer? Vem! Vem, vem aqui, caralho! Vem aqui, vem aqui, meu amorzinho, vem! Ó, ó, a peixada! Minha peixada agora, em 3, 2, 1 e toma, pal! Acertei, porra! Obrigado. Aqui, ó. Aqui o meu alvo, ó. Cara, você tem que brigar com alguém do teu tamanho, Dino. Bate no Fall, bate no rebanho! Bate no rebanho! Vai, seu casão! Né! Vai lá! Ah, mano! Na moral, cara! Eu odeio esse jogo! Dino contra Fall. Sou sem stamina. Boa, boa! Que isso? O que é isso? Cara, o que é isso, mano? O cara só se mata, mano! Vem a arma, qual foi? Toca no beat, o beat pode ganhar a arma! Vamos, um por cada lado, um por cada lado. Toma, toma. Vai, segura, segura. Não, se segura, porra. Não, Alan, foca aí, Alan. Ele, Alan, porra. Puta que pariu, velho. Foca no Bit, cara. Aí, vai perder, vai perder de burrice. Mato o Bit, mato o Bit, mato o Bit. Acabou, calma, cara. O Alan entregou, o Alan entregou. Oh, tem uns caras lá do outro lado, mano. Calma aí. Ô, Bit, segura aí o peixe. Valeu. Valeu, 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 Bit. Falando. Chapa, parala. Para, 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 sai. Tá bom, parei, 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 parei. Eu fiquei desmaiado, velho. Noooosss. Vá! Noooosss. Ô, Fredizão, segura o peixão aí, ó. Ô, Galagô, segura também. Tá rindo do quê, mano? Não entendi. Relaxa, aqui ninguém me pega. Aqui não tem... Eu sou o único que não ganha, irmão. Por que você deseja seu ódio contra mim? Marri. Caralho, o cara me matou no soco, mano. Ô, Dino, eu tô morto, tá, cara? Ele tá me batendo ainda, mano. Certo, fala, certo, fala. Não, vou acertar o Dino. Toma. Ah, cara, tem como vocês são ruins. Ih, cara. Você morreu? Ih, cara. Ih, caralho. Bota aqui, bota aqui. É só me esconder. É só me esconder. Fáu. O quê? Eu te salvei na última partida, Fáu. Tati, eu não vou ganhar uma nessa partida. Esse jogo é inganhável, cara. Tem esse mapa aqui. Tá chatãozinho, ó. Cara, eu já desmaiei, mano. Tô desmaiado de novo, cara. Deixa eu levantar. É o Dino Matrix mesmo, velho. Ah, Galaxy, eu te dei cinco vitórias. Você não me deu uma, mano. Ah, mas o que eu te dei outra coisa? Não entendi, Galaxy. Que que é isso? Que que é isso, Galago? Nossa Senhora, o que é isso? Sai daqui. Ah, mano, eu desmaiei ainda. Sai todo mundo, menino. De paz, sai daqui. Chate. Acabou até o espírito competitivo do Alan, porque ele não ganha nada. Não ganho uma, acabou. Não tem mais competição. Eu só quero matar alguém. É, eu morri. Eu morri. Acorda, peixe do caralho, cubarão do filha da... Olha o meu corpo, onde vai, cara? Foi lá pro outro lado. Cubar. Não é foda. Esse cara aqui tá morto? O Fred morreu? Morreu, morreu. Morreu, morreu. Nossa, que sacanagem, cara. O cara nem... Toma, dá risada aí. Você me salvou, Alan. Caralho, velho. Eu salvei, mano. Ih, o cara passou o resto na boa dor. Caralho, capi, faz me bater, cara. Olha, olha aí. Morri. Mano, você... Todo mundo desmaia no campo. Eu voo e morro. Ele tá vivo, cara. Vai, toma, não tá mais. Ai, me acertaram. Não. Morri. Como que você tá vivo, cara? Eu tô vivo. A escorrega da banana. Ele morreu 3, cara. Quebrei a janela. Tô quebrando a janela. Tô quebrando a janela, porque eu tô puto. Pega o coelho. E lá vem mais. E lá vem mais. Olha a mão desfocada. Pega esse cap aí, Dino. Pega o cap. Como é que... Como é que... Toma aí, mano. O Dino vai se ver comigo. Vem aqui, Dino. Vai. Vai, vai lá. Vai pra Next Station ali, ó. Vem. Vai, vai. Vem aqui, eu quero... Vem aqui, Dino. Vem aqui. Mostra tua cara pra porra da câmera. Mostra tua cara, porra. Mostra tua cara pra porra da câmera. Parece... Vai, vai. Vai, gente. Vai, gente.